O bebê terá que ir pra escolinha, terá que ir pra creche e você tá sentindo uma culpa absurda por conta disso. Você tem que assistir o vídeo de hoje. Olá mamães! O vídeo de hoje, né, o tema do vídeo de hoje foi sugestão de uma mamãe que acompanha o canal Macetes de Mãe. Eu vou ler aqui o comentário dela pra vocês e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Quem me mandou a mensagem foi a Adriele Silveira e ela escreveu o seguinte Bebê em adaptação na escolinha, a culpa por saber a possibilidade de ficar mais doente, culpa por ele não entender que a mãe sumiu e mesmo assim é o único meio para a mãe poder voltar ao trabalho. A escolinha é a rede de apoio. Gente, então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Porque com certeza é um sentimento que muitas mães têm. Bom, ela falou aqui em vários motivos que estavam trazendo culpa pra ela, né? A culpa pelo fato do bebê achar que a mãe desapareceu de uma hora pra outra, né? Não tá mais com ele. Gente, eu acho o seguinte, sobre a maternidade, eu vou falar sobre a minha experiência. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu tinha muita culpa também no início quando eu precisava deixar ele, por exemplo, aos cuidados de alguém pra eu sair e resolver uma coisa rápida. Eu achava que só eu precisava cuidar dele. Mais ninguém podia cuidar dele. Tinha que ser eu, tá? E isso, na verdade, é um grande erro, tá? A gente deixar os nossos filhos aos cuidados de outras pessoas, seja um cuidador em casa ou seja alguém na escolinha, é algo que não irá prejudicar a criança, tá? Claro, desde que essa escolinha trate bem as crianças, que o cuidador trate bem, eu acredito que sim, né? Que as pessoas trabalham com isso justamente porque gostam de lidar com criança. Então, levando isso em consideração, a gente não tem que se culpar. Aí a mãe vai dizer assim, ah, mas eu vou deixar na escolinha, vai ficar mais doente. Minha culpa é por isso. Em algum momento, essa criança vai ter esse contato com outras crianças e vai ter essa questão de ficar mais doente. Isso é fato, independente de ela estar indo pra escolinha ou não. Então, por exemplo, o meu primeiro filho, quando foi pra escolinha, ficou bem mais doente. O meu segundo filho, ele nem precisou ir pra escolinha pra ficar mais doente porque ele pegava as viroses do irmão que vinha pra casa. Então, o que acontece? Isso também vai acontecer, gente, em algum momento da vida. Ou agora, indo pra escolinha ou depois, a criança vai pegar a virose, a criança vai ficar doente. É ruim? Óbvio que é. A criança não fica bem, a gente fica extremamente cansado, tem um monte de coisa pra fazer e tá exausta porque tá cuidando da criança. Mas em algum momento, essa criança, ela vai pegar essas viroses. E se ela pegar agora, antes, o sistema imunológico, quanto antes ela pegar, claro, depois aí dos 4, 6 meses, que é o horário que vai pra escolinha, que ela já tomou as principais vacinas, porque é quando as crianças vão pra escolinha e vão pra creche, elas já tomaram as principais vacinas, nesse momento que ela tiver contato com a doença, ela vai desenvolver anticorpos. Então, mais pra frente, ela vai ficar bem, tá? Porque ela já desenvolveu anticorpo. Então, acho que a questão da virose não precisa ser também uma culpa. Uma outra situação também pra ilustrar pra vocês. Filha de uma amiga minha, já era uma criança maior, ela parou de ir pra escola quando começou a pandemia e quando voltou a ir pra escola depois da pandemia, já uma criança bem maior, uma criança com 4 anos, pegou um monte de virose. Por quê? Porque não tava mais acostumada, porque ficou em casa. Então, isso vai acontecer. Não tem muito como fugir. Eu acho que a gente tem essa ilusão de que nós precisamos fazer tudo pra proteger os nossos filhos e que nós temos que estar 100% disponível pra eles o tempo todo. Só nós, só nós, só nós. Não é assim, tá, gente? Eu acho que a gente tem que ser consciente, tem que ser realista também. Claro que com o primeiro filho é mais difícil, quanto menorzinho o bebê é, mais frágil, mais a gente tá ainda vinculado a ele, mais a gente sofre. A gente sofre por aquela separação, tá? Às vezes, até mais do que a criança. Mas é importante a gente saber que as crianças, elas vão passar por dificuldades na vida. E que é até importante a gente expor as crianças essas dificuldades, desde que elas tenham, né, um colchãozinho aí pra cuidar delas, né? Eu digo assim, é quase que uma tela de proteção. Então, a criança é exposta a uma dificuldade, mas a gente tá ali pra depois dar apoio e segurar. Então, assim, faz parte. Muita gente precisa trabalhar, tem que trabalhar, não tem opção. Então, o que é o mais importante aqui? Saber que não vai gerar nenhum trauma nessa criança, isso. Ela vai ficar doente, mas, enfim, ela poderia ficar doente também sem ir pra escola. Foi o caso do meu filho, que pegava todas as doenças do irmão mais velho. Quando foi pra escola, não pegou mais nada, porque já tinha pego tudo. Elas vão ser expostas a doenças, elas vão sofrer frustrações, elas vão sentir falta dos pais. O importante é que o tempo que a gente tá com essa criança, a gente transmita amor, a gente transmita cuidado, a gente transmita proteção. E é importantíssimo também que você esteja calma com relação a essa decisão. Então, se você deixar a criança na escola angustiada de deixar ela lá, ela vai sentir isso, ela vai sofrer mais. Se você deixar essa criança bem, tranquila, essa criança vai se adaptar muito mais facilmente à escola. Então, vai ser um processo muito mais tranquilo. Quando eu fiz a adaptação dos meus dois filhos na escola, eu estava realmente tranquila em deixá-los lá. Eu queria deixá-los lá. Eu precisava deixá-los lá, eu estava tranquila com aquilo. Foi uma adaptação super, super, super tranquila pra eles também, por consequência. Então, ter que deixar filho na escola, ter que deixar filho em creche, essa situação não é só sua. Todo mundo, a grande maioria das pessoas está vivendo essa situação. E não tem prejuízo pra criança, tá? Então, fica tranquilo, acalme seu coração e aproveite, né? Volte a trabalhar, volte, retome a sua vida. Isso também é importante pra gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.